Ai, ai galera, eu tô aqui esperando o meu amigo Steve com a minha nova motoca super incrível do Free Fire. Deixe uma nota aí nos comentários de 0 a 10 pra minha nova moto super irada, beleza? Ela é laranja igual a minha camiseta, mas... Ih, o Steve tá ali. Não, ele tá parado. Uou, cheguei! Uhul! E aí, Brickson, olha a minha bicicleta ali. Uou! Nossa, que bicicleta legal, Steve, mas você tá atrasado porque eu já tenho uma motoca. Toma. Ai, não, você me deu uma... Perdeu o Playboy! Não, 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 não. Pode ficar com a bicicleta. Não, sai daí! Ai, tá bom, tá bom! O que, o que, o que? Você sabe correr super rápido com a BMX? Eu não, né? Minha bicicleta é super lenta comparada a essa sua moto. Se liga só, eu sei, ó. Você só vai ficar pulando que você corre em velocidades hiper altas! Galera, tá filho, tá longe! Ah, pronto! Tá pronta! O que que foi isso, Steve? Eu tô aqui. Cadê o Brick? Aqui, aqui, ó. Ai, tá... Opa, quase que você me assustou. Hein, a gente poderia fazer alguma aventura hoje, né? E deixar o like na moto do Brick, que é muito sensacional. É, cara, é verdade. Eu tava ouvindo barulho. Nossa, como esse rugido do Godzilla! Como você sabe que é o do Godzilla? Não pode ser de outro monstro? Não, é igualzinho do Godzilla. Eu já ouvi o rugido dele no YouTube. É esse rugido que botaram aqui agora. Ele tá na nossa mente. É você que tá fazendo, né? Não, não sou eu. É muito igual o Godzilla. É muito igual o Godzilla. Peraí, peraí, peraí. Eu sei o que que é. Aquilo ali, ó. Aquele tio ali que tá rotando, mano. Deixa eu ver. Ele tá rotando? Pronto. Pronto, pronto. Beleza. Tá, mano. Nossa, que droga, cara. E agora, Steve? Como é que a gente vai... Lógico que nós vamos ter que ir atrás desse Godzilla que está fugindo pela cidade e querendo devorar a cidade inteira. Peraí. Godzilla, ele não fica na cidade, porque ele normalmente fica no Monte Chiliad, porque ele é um monstro que quer dominar tudo. Mentira, que ele vai ficar lá em cima no Monte Chiliad, que eu tenho o maior medo de subir lá em cima porque eu não suporto a altura. Então não sobe, seu otário. Eu subo sozinho. Entra aí. Tá, já que você diz... Entra não, sobe, né? Porque não é um carro. Só de vingança. Olha o que eu vou fazer com você, seu otário. Não, você me botou nos registros. E se eu morro, sabia que eu podia ter morrido? Desce da minha moto. Você é o meu melhor amigo, mas você é o que mais me bate. Desce daí, seu tronche. Para essa manhã. Eu que vou dirigir. Tá, tá. Eu que vou dirigir. Eu que vou dirigir. Ai! Não, não. Não! A minha moto! E o que eu vou dirigir? Estilo, eu vou te matar, Estilo. A minha moto mais bonita do mundo. Espera aí. Eu acho que deve ter alguma moto aqui atrás desse tanque aqui, ó. Ah, é claro que não, mano. Agora eu vou ter que procurar outra moto por aqui pela frente, cara. Ah, mano. Claro, você quer brigar comigo. Será que tem uma moto aí? Achou, achou? Espera aí. Não, você não vai procurar uma moto. Tem aqui atrás, ó. Eu falei pra você. Na verdade, aqui em cima. Vem cá. Não, eu vou procurar aqui. Você procura aí, ué. Quem achou primeiro? Tá bom. Vai, vai. Vou procurar aqui. Você procura aí. Quem achar primeiro grita, beleza? Beleza. Eu não achei nada aqui ainda. Você já achou aí? Não, espera mais um pouquinho. Demorando pra achar pra caramba. Nossa senhora, galera. E aí você nasceu de quatro meses? Eu nasci de... Não, não. Nasci de nove meses. Olha o que eu achei. O quê? O quê? Uma coisa que vai ajudar a gente muito, Bricky. Meu Deus, um avião. Que só cabe um. Eu sou muito bom. Mas você deve achar outro igual a esse pra gente ir numa... Será que eu acharei outro? Uma corrida de avião. Vai primeiro que eu acho outro. Vambora, vambora. Eu vou acelerar então. Mas como é que pilota isso? Eu não sei, não vou acelerar. Calma, calma. Achou. Achou outro. Eu achei, achei. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Você é muito burro, caralho. O meu... Eu não escutiu também, Bricky. Ah, tua vez de achar um veículo. Eu não vou achar, tá? Eu vou ver se eu acho algum. E daí, quando eu achar, eu te chamo. Ah, cadê um veículo? Eu acabei a caí. Olha o que eu achei. É o veículo da Sky.ex. Cara, que sensacional. Será que a gente consegue entrar? Ele é um pouco bugado como o outro também. Ah, mas eu acho que dá pra entrar sim, mano. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver quem entrar primeiro ganha. Tá, quem entrar primeiro ganha. Vamos, vamos, vamos. Opa, 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 opa. Ah, ganhei. Não acredito que você ganhou. Tá bem, meu amigo. Dá uma subidinha. Dá uma subidinha aqui, eu consigo. Pronto, vou entrar dentro dele. Entrei. Beleza, vamos para o Mount Chiliad. Vamos. Ih, é longe pra Dedéu. Você sabe... Uou. Você sabe onde é que é? Não. Uou. Olha o que é o Mount Chiliad. Você ouviu outro rugido? Eu ouvi. Tá, vamos lá. Vamos lá em cima do Mount Chiliad, então. Pousa aí. Já chegamos. Pula de paraquedas, meu grande amigo. Uou. Quase que o helicóptero da Sky bate no meu paraquedas e me ferro. Quase. E acaba acontecendo uma tragédia. Não tem ninguém aqui, meu querido. Cheguei. Não, mas não tem nenhum Godzilla aqui. Ai, 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 ai. Opa. Eu não sei se isso é bom ou ruim. É bom, né? Porque em um lado é bom não ter Godzilla, porque a Godzilla ia matar a gente. Essa moto é dos outros. A gente tem que levantar para os outros usarem. Não. Quase que eu caio. Nossa, foi muita sorte. Você não sabe dirigir, não. Vamos dirigir contra o Godzilla por aqui. Mas a gente vai que a gente... Ai, que barulho é esse? Que barulho foi esse? E ele deve estar por aqui. Deve estar por aqui. Uau. Tá ouvindo, Bricky? Tô ouvindo, tô ouvindo. Parece a voz do Shandinho. Parece nada. Nada a ver com a voz do Shandinho. Ô, tia, viu o Godzilla por aí, tia? Não. Parece que não. Elas viram porque elas estão gritando. É. Vamos analisar. AAAAAAAH! Que, que? Bricky, olha aí na nossa frente. Cadê, cadê? Não tá vendo nada. Ele está aqui na nossa frente. Eu vi ele. Ele tá desaparecendo. Ai, que droga. Mentira que você viu ele. Eu vi ele sim. Oi! Cuidado, cuidado. Steve. Eu vi ele por aqui. Eu vi ele por aqui. Cuidado, Steve. Cuidado, Steve. Vai. Já chegou, Steve. Já chegou. Ai, é verdade. Eu já cheguei. Eu já cheguei. Eu já cheguei. Mano, eu fui teletransportado. Eu também. Eu caí no limpo e acabei caindo aqui. Porque, ó. Pera aí. Tem alguma coisa errada. É um Godzilla. É um Godzilla. É um Godzilla. Ele tá sem cérebro. Ele tá sem cérebro. Bricky, a gente tá na ilha do Godzilla, cara. A ilha é o... É o... Como é que é? É um navio. O que é isso que é? É uma ilha. É uma ilha navio. Por exemplo, que é uma ilha em formato de barco. Que loucura, mano. A gente tem que sobreviver ao Godzilla na ilha. A ilha dele vai. Metralha ele. Toma, Godzilla. Ô, Steve. O Godzilla. O Godzilla fala, Steve. Ele fala. É claro. Olha lá. Eu senti ele. Eu senti ele. Ele está deitado. Ele está deitado. Ele está caído, Bricky. Ele desapareceu. Ele está desaparecendo. Eu acho que a gente conseguiu matar ele, Bricky. Mas foi muito fácil. Não é possível. Toma, Godzilla. Toma. Ele está caindo, Bricky. Hi-ha. Uou. Hi-ha. Uou. Olha onde eu apareci. Bricky, volta aqui para a ilha do Godzilla. Tem um monte. Estou voltando. Estou voltando. Estou voltando. Olha. Olha o que tem. Nossa. Olha, galera. Estamos na ilha do Godzilla. Tem até um Godzilla. Boando. 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 É melhor a gente correr. Como que a gente vai sobreviver a eles, Bricky? Não faço ideia. A gente vai ter que acabar. Uou. Eles estão morrendo. Toma. Mata, mata, mata. Galera, olha essa ilha sensacional de Godzilla. Não sai embora, mano. Deixa muito mais. 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 Nossa, eles são muito gigantes, Steve. Eu nunca tinha visto esse mod de Godzilla no GTA V. Toma. Esse mod é sensacional. Melhor que o mod do Roblox, cara. É verdade. Toma. Eu vou pegar um avião e vamos embora daqui. Vai, 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 vai. Eu vou pegar esse ajato ou você pega o outro? Não tem. Eu vou explodir o outro. A gente vai ter que... Os dois aí nesse. Mas tem outro ali atrás. Como que você vai entrar aqui? Ah, tem outro ali. Tem outro ali. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É, não sabe dois aqui. Parece que tu nunca foi pro exército. Mas eu nunca fui pro exército. Ah, é verdade. Você é um bobinho. Eu vou atirar nos Godzilla com o meu helicóptero. Na verdade, meu helicóptero é o jato. Eu vou passar pelo meio deles. Vai, vai. Vai passar no meu dedo. Você vai passar também. Tô voando, amigo. Toma, Godzilla. Agora, merecemos ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal do Brick, se inscreve no meu canal também. E do Xandio, que era o Godzilla. Beijo pra vocês. Bye. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.